A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação apresenta Modelos de Documentos Institucionais para a Banca de Étero Identificação Termo de Confidencialidade para Entrevista Lista de Presença Resultado do procedimento complementar de verificação de autodeclaração de negros Termo de Confidencialidade para Entrevista Este termo deverá ser preenchido por todas as pessoas que presenciarem a entrevista Inclusive pela equipe de filmagem Eles servem para garantir a confidencialidade e o sigilo das informações da entrevista Neste campo, deverá constar o nome do membro da banca, denominado nome do receptor da informação Aqui, o número do processo seletivo E aqui, o nome do curso de pós-graduação Por fim, cada membro da banca deverá assinar o seu termo Modelo da Lista de Presença Trata-se de um documento simples que atestará a presença dos candidatos O presidente da banca deve preencher a data e o local Cada candidato participante preencherá os campos Número de inscrição Nome Documento E assinatura Resultado do procedimento complementar de verificação de autodeclaração de negros Este documento deve ser preenchido após a saída de cada candidato Com o número de inscrição e o nome O resultado da avaliação deverá ser preenchido com Deferido ou Indeferido E o campo de observação deve ser preenchido conforme o item do edital que justificou o resultado Para candidatos que faltarem, vocês devem preencher os dados dos ausentes E no campo observação, escrever Não compareceu Neste campo, devem ser preenchidas as ocorrências do dia E abaixo, as assinaturas de todos os membros Ao final do processo, esse documento deve ser entregue para a Comissão do Processo Seletivo Ou para o presidente da Comissão do Processo Seletivo Além desses documentos, há também no site da Comissão de Ações Afirmativas da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação Outros dois documentos Modelo de Convocação para Informações Mínimas para Entrevistas de Negros Modelo de Resultado do Procedimento Complementar de Verificação de Autodeclaração de Negros Mas esses documentos não são direcionados à banca E sim à Comissão do Processo Seletivo Que será responsável por sua publicação Mais informações podem ser encontradas na página da Comissão de Ações Afirmativas da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação Comissão do Processo Seletivo Obrigado.